Olá meninas, tudo bem? Estou fazendo um vídeo aqui, um blog, porque algumas meninas me pediram, está a Jasmine lá atrás, para eu mostrar onde que eu moro. Eu não moro no Brasil, eu moro na Itália, em Palermo, na Sicília. E eu estou indo lá no chinês para ver se tem fita para fazer meus laços. Vou mostrar um pouco aqui da cidade, tá? Agora eu vim aqui num lugar que eu vendo os meus laços. É, eu vim ver se ele estava precisando de alguma coisa aqui, entendeu? Eu vou mostrar para vocês, olha. Está na vitrine. É, eu vou mostrar para vocês. Agora no chinês para comprar as fitas. Vou mostrar para vocês como é que é aqui, paraíso. Vocês não vão acreditar. Eles vendem de tudo aqui. Olha como é enorme. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente do céu. Olha essas pedrarias aqui todas. Caiu durinho aqui. E continua mais para lá. Tchau, velho. Sapato. Olha que tudo eles vêm. Tudo. Mas o que me interessa são as fitas. É essa parte aqui. Tchau. Leia. Ela é minha vendedora preferida. Um beijo. Porque eu sou bruta. Tchau. Ela não quer aparecer. Um vídeo para o YouTube. E olha isso aqui. Olha que maravilha aqui. Olha que maravilha aqui. Gente, eles têm muita coisa aqui. Eu fico doidinha toda vez que eu venho aqui. Chegamos. Olha isso aqui. Não, eu quase morro aqui. Olha aqui. Ainda continua para cá. Olha aqui. Todas as cores de todos os tamanhos. E aqui ainda tem mais. Olhem isso. Eles têm de sitim, de organza. Só não têm aquelas estampadas. Essas eu não consegui achar aqui, não. Mas em outros chinês têm. Olha aqui os EVA. Olha aqui, Jasmin. Olha aqui, Jasmin. Espera aí, Jasmin. EVA. Olha a quantidade de cor de EVA aqui. E feltro. Eu sou EVA. Se você fizer um vídeo... Aqui são as purpurinas. E mais EVA. Todas as cores. Todas as cores. Todas as cores. Todas as cores. Esse aqui tá lindo, ó. Coração. Acho que vou pegar esse também. Depois eu mostro o que eu comprei, tá? Eu não comprei muita coisa lá naquele chinês, não. Porque eu fui lá mais pra comprar essa fita aqui, que era pra encapar o arco. E eu precisava dessa rosa. Eu preciso de mais fita estampada, que não lisa. E ele só tinha lisa lá. Mas eu vou falar sobre isso aqui. Isso aqui eu tinha comprado, lembra? Pra fazer o reforço do arquinho atrás. Mas ele é muito grande. Olha como ele fica. Esse é o EVA, ele corta EVA, tá vendo? Ele fica muito grande. Acabei, tive que cortar aqui pra fazer o reforço. Mas achei interessante, porque isso aqui pode servir pra bottom. Faz um EVA tipo glitterado. Coloca assim na frente. Coloca a estampa aqui. Cola, né? Como eu já ensinei o bottom. Cola aqui. Passa o verniz por cima. E fica um bottom lindo. Eu vou fazer num outro vídeo pra vocês verem como é que ficou. E outra coisa. Ele serve de extensio também, ó. Essa parte aqui, se vocês colocarem, por exemplo, pra pintar. Vamos dizer, uma fita maior, mais larga do que essa. Pinta a fita com tinta acrílica e faz a flor na fita, direto. Entendeu? Achei interessante isso. Ou então, o pequenininho. O pequenininho funciona da mesma maneira, ó. Olha como é que eles funcionam. Aqui, o nome em inglês é puncher. Aí, eu não sei. No Brasil. Procuram no Mercado Livre, no Ebay. Olha como é que fica. Isso é papel normal. Mas o EVA faz também. Vocês viram? Isso aqui é EVA. E fica assim. A flor sai aqui, ó. O pequenininho, também. Eu uso muito o pequenininho pra fazer os... Pra colar aqui por cima. Só que o pequeno não corta EVA. O EVA não entra aqui nesse espaço aqui, não. Corta cartão, papel cartão. Papel cartão glitterado. Se vocês quiserem usar por aqui, pra colar aqui em cima, É só passar cola no papel ou verniz brilhoso. Aquele que eu ensinei a passar em cima do bottom, ele impermeabiliza o papel. Aí, dá pra colar aqui. Entendeu? E é isso, meninas. Eu vou fazer outro vídeo. Como fazer na fita. Pintando a fita. Isso vai ser um outro assunto pra outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Beijos.